Salmo 80 Escuta-nos, pastor de Israel Tu que conduzes José como rebanho Tu que tens o teu trono sobre os querubins Manifesta o teu esplendor Diante de Efraim, Benjamim e Manassés Desperta o teu poder e vem salvar-nos Restaura-nos, ó Deus Faze resplandecer sobre nós o teu rosto Para que sejamos salvos Ó Senhor Deus dos Exércitos Até quando arderá tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrimas E o fizeste beber copos de lágrimas Fizeste de nós o motivo de disputas entre as nações vizinhas E os nossos inimigos caçoam de nós Restaura-nos, ó Deus dos Exércitos Faze resplandecer sobre nós o teu rosto Para que sejamos salvos Do Egito Trouxeste uma videira Expulsaste as nações E a plantaste Limpaste o terreno Ela lançou raízes e encheu a terra Os montes foram cobertos pela sua sombra E os mais altos cedros pelos seus ramos Seus ramos se estenderam até o mar E os seus brotos até o rio Por que derrubaste as suas cercas Permitindo que todos os que passam Apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam E as criaturas do campo dela se alimentam Volta-te para nós, ó Deus dos Exércitos Dos altos céus Olha e vê Toma conta desta videira Da raiz que a tua mão direita plantou Do filho que para ti Fizeste crescer Tua videira foi derrubada Como o lixo foi consumida pelo fogo Pela tua repreensão Perece o teu povo Repouse a tua mão Sobre aquele que puseste a tua mão direita O filho do homem que para ti fizeste crescer Então, não nos desviaremos de ti Vivifica-nos e invocaremos o teu nome Restaura-nos, ó Senhor Deus dos Exércitos Faz resplandecer sobre nós o teu rosto Para que sejamos salvos Amém Glória a Deus